Salve rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo. Hoje começa mais uma oportunidade do Palmeiras de ganhar o seu 11º Campeonato Brasileiro. E esse jogo de hoje é um jogo que diz muito sobre o campeonato. Na verdade, esse início é onde se ganha ou onde se perde o Campeonato Brasileiro. Principalmente se perde e principalmente em jogos contra times que não vão figurar na parte superior da tabela. É claro que quando você tem um confronto direto contra um candidato ao título, você tem a chance de segurar esse candidato na tabela e aumentar 3 pontos ou diminuir 3 pontos em relação a ele. Então esses jogos, esses confrontos diretos, os chamados jogos de 6 pontos, são muito importantes. Mas, de novo, o Campeonato Brasileiro se ganha e se perde em jogos como o que o Palmeiras vai fazer hoje contra o Ceará dentro de casa. A gente sabe que o Ceará muito dificilmente vai brigar pelo título do campeonato, mas é um time com potencial de dificultar bastante pros seus adversários. Inclusive o próprio Palmeiras já tropeçou contra o Ceará em algumas ocasiões aí. Se eu não me engano, em 2019, naquele campeonato que a gente fez um primeiro turno incrível com o Felipão e depois da Copa América o time voltou desajustado, acho que a gente perdeu a invencibilidade contra o Ceará, não foi isso? Me corrigem se eu estiver errado aí nos comentários. Mas, enfim, o Ceará é um time difícil e hoje o Palmeiras não pode perder pontos. Hoje o Palmeiras precisa vencer. E até por isso o Abel fez uma estratégia interessante. E eu concordo, eu acho que a Libertadores, nesse primeiro momento, nessa fase de grupos, ela tem que ser o campeonato onde o Palmeiras vai rodar o seu elenco. Eu não digo colocar o time todo reserva, mas poupar quem está machucado, dar um tempo maior de recuperação e tudo mais. Assim como o Abel fez contra o Deportivo Tátira fora de casa e o Palmeiras fez 4x0. Hoje a gente enfrenta o Ceará em casa com um time muito próximo da nossa força máxima, porque é um jogo que eu considero nesse momento mais importante. E depois a gente tem o Petroleiro em casa. É um jogo fácil. A Libertadores é a competição mais importante. É a competição que quando afunilar outras competições o Palmeiras, na minha visão, deve priorizar. Mas nesse momento eu acho que é a competição certa para você rodar o elenco. Então joga titular contra o Ceará hoje, roda contra o Petroleiro. Depois sai para jogar contra o Goiás fora. Tem que jogar com o titular, porque o Goiás é mais um desses times que não brigam pelo título do Campeonato Brasileiro, mas que dificulta sempre a nossa vida. Então é titular hoje, misto contra o Petroleiro, titular contra o Goiás. E aí nós temos dois jogos que são muito importantes. O Flamengo fora e esse sim é um confronto direto na briga pelo título, imagino eu. E depois o Corinthians em casa, que é um clássico, é importante. E aí você sabe quanto significa vencer ou perder um clássico, principalmente quando é dentro de casa. E aí a gente pega o Emelec fora para finalizar essa primeira rodada da fase de grupos. Então, na minha visão, o Abel, a comissão técnica do Abel tem pensado certo. Vamos priorizar esse início de Brasileirão porque é muito importante. Ano passado a gente chegou a ter uma sequência muito boa de vitórias, mas o título ficou distante porque o Atlético disparou e o Palmeiras perdeu alguns pontos. Que quando a gente olhou para trás e falou, puta, olha o tanto de ponto besta que a gente acabou deixando pelo caminho. E é assim, infelizmente. O Campeonato Brasileiro não perdoa quando você oscila. Na verdade, oscilar é até normal, mas quando você deixa de conquistar pontos, principalmente dentro de casa, aí que o bicho pega, né? Acaba faltando o gás. Então, uma outra coisa interessante é que o Abel, lendo o livro dele, eu descobri que ele pauta os objetivos do time dentro do Brasileiro, traçando a média entre os campeões. Então, geralmente a média de pontuação dos campeões é X, então a gente precisa fazer Y. Ah, geralmente o time campeão é o time que menos gols faz, então a gente precisa conceder no máximo X oportunidades ao adversário por jogo. A gente tem que finalizar um número X de bolas paradas, a gente tem que fazer tantos cruzamentos, a gente tem que finalizar tantas vezes no gol do adversário. Então, ele vai estabelecendo metas que são atualizadas conforme o adversário, para que o Palmeiras sempre tente manter o seu padrão e o seu desempenho muito próximo dos campeões. Então, quem está lendo o livro, quem já leu, passou por essa parte, com certeza é mais uma parte importante de planejamento. Então, o Campeonato Brasileiro 2020 acabou não sendo uma prioridade, o Campeonato 2021 a gente acabou oscilando bastante, acabou deixando pontos pelo caminho, senão de repente daria para ter brigado um pouco mais até o fim, mas o importante é que veio a Libertadores. Agora, nesse momento a gente começa a temporada muito bem com o título de Recopa, com o título de Campeonato Paulista, com um desempenho muito bom no Mundial, e é a oportunidade, pegamos um grupo fácil na Liberta, vamos priorizar esse início de Brasileirão, quem sabe aproveitar esse momento ruim do Flamengo e conseguir, de repente, abrir uma vantagem. O Corinthians também está num momento muito ruim. O Atlético está se acertando com o seu treinador. Das três maiores forças que estão dividindo os títulos no Brasil, o Palmeiras e o Atlético fizeram a sua parte dentro do estadual. O único que deixou a desejar foi o Flamengo. Então, vamos aproveitar essa instabilidade em alguns dos rivais e tentar disparar o máximo possível. Então, hoje, esperamos uma vitória no Allianz e eu quero saber aí a sua opinião sobre essas prioridades, sobre esse início de Campeonato Brasileiro e tudo mais. Beleza? Então, tamo junto, rapaziada. Um abraço, valeu e fui!